Opa! Opa! Pai joga em casa e aquela banharia As flutas são vencidas e a chaveira tá vazia Encontro uma garota no tremendo avião O mundo, seu nome, ela diz que é atual Estou me dar, nervoso, nervoso, nervoso Estou me dar, nervoso, nervoso, nervoso Eu sempre me achei, um rapaz normal Fiquei só brigar na missa, hoje eu já trago o sal Agora me chamam, esquecido, e sujeito atrapalhado Com causa desse meu jeito, todo doce nasce pro lado É o que eu fiquei com, nervoso, nervoso, nervoso É o que eu fiquei com, nervoso, nervoso, nervoso É o que eu fiquei com, nervoso, nervoso Com pouca gasolina, o calor tá de rachar Da fora são bocinas, minha mente do latinha Esperança de vencer, me arrondar que isso aqui em dia A voz do latinha, o calor tá de rachar Fiquei só brigar na missa, quem é que eu fiquei com, nervoso Viva sem ter, nervoso, nervoso, 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 nervoso Boa, boa. 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 Boa, boa.